Fica na minha cabeça, vocês têm um background que vocês ficaram um tempão na Globo, passaram por essas grandes mídias, vocês são jornalistas por formação, vocês têm um propósito no que vocês estão fazendo, inclusive no Rivo News, né? Qual que é esse propósito? O que que falta para o jornalista que vocês querem entregar e que não é entregue hoje em dia? Eu acho que não é o que falta para o jornalista, é o que falta para as pessoas que consomem a informação, né? Para o jornalista falta um monte de coisa. Opa! É assim, ó, falta cultura, falta leitura, falta vontade de pensamento crítico, falta vontade de pensar fora da bolha, falta liberdade em diversos aspectos, mas assim, se você entrou em determinado lugar, você tem que saber o jogo que você está jogando. E tem regras que você vai cumprir. Se você está recebendo para aquilo, tem regras que você vai cumprir. Então, assim, a gente saiu e a gente criou o nosso canal, que é o Rivo News, resumo semanal de notícias, sexta-feira, meio dia e meia. E aí, a gente, ali, a gente fala como a gente gostaria de falar sobre todos os assuntos. Não temos político de estimação, não temos ideologia de estimação, o que a gente tem é uma vontade de falar as coisas como elas são, pelo que elas são, fatos. E isso não quer dizer ser em cima do muro, né? Não, nem não ter opinião. Não, ao contrário, eu vejo a posição, vocês marcam a posição. Bastante, o tempo inteiro. Eu vejo como um exercício próprio de uma atividade liberal. É? Você conseguir fazer esse exercício, que você é um profissional liberal. Profissional liberal por excelência. Por excelência, e você não ter amarras para poder... E por que você acha que agora estão surgindo várias pessoas que têm esse tipo de canal, que se desligam dessas grandes redes e acabam buscando essa liberdade? Porque, como disse o Washington Oliveto numa entrevista para a gente ali no Rivo Talks, que a gente tem o Rivo News, que é esse resumo semanal de notícias, e o Rivo Talks, que é um lugar de conversa, né? E ele falou, hoje em dia, todo mundo é uma emissora. Todo mundo tem isso aqui, todo mundo tem um canal de transmissão, todo mundo é uma emissora. Você tem noção das regras, dos limites, da justiça, do que você pode ou não pode falar, do que é calúnia, do que é injúria, do que é que... Você sabe a regra do jogo? Então você está aqui, livre, para falar. O Régis falou em missão. Eu vejo o Rivo News como uma parada muito quixotesca, assim, nossa, a gente lutando ali contra um monte de moinho, e o moinho... Vai parecer um pouco pernóstico até da minha parte, mas os moinhos não da desinformação em si, mas a gente saía do nosso jornal, na grande imprensa, todo dia, muito frustrado por não ter conseguido passar o que realmente importa. As informações, elas estão todas lá. A TV ainda presta... Elas continuam chegando. Elas continuam chegando. E a apuração continua sendo feita. E a apuração continua sendo feita. E os contatos continuam acontecendo. Só que o nosso sentimento, a nossa avaliação é de que o jornalismo profissional dos grandes veículos, ele é feito para ser consumido por outros jornalistas. E para Brasília. E para isso. E para ali, eu diria, nem Brasília. Plano piloto, né? Plano piloto. Mas como assim? Consumido por outros jornalistas, mas... Porque é uma competição do furo mais difícil de tirar, de conseguir... Quem tem a melhor agenda telefone... Joguinho de vaidades. Mas que não tem relevância nenhuma do ponto de vista da informação. Não tem. Então, outro dia, a gente estava assistindo aí um corte de uma comentarista muito famosa contando sobre um bastidor que ela apurou. E aí tem todo um incensamento, né? Ah, porque eu consegui. Falei com fulano, falei com cicrano. E parece que no primeiro encontro entre Lula e Eduardo Leite, o presidente botou a mão no rosto de Leite e Leite verteu uma lagra. Qual é a relevância? Para mim, para você, para a pessoa que está no Rio Grande do Sul, para a pessoa que está no Acre e quer saber o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso não tem relevância nenhuma. Mas as colegas, os colegas, vai, elas estão assistindo. Não, e fica esse negócio de auto-incensar-se. O tempo todo. É o tempo todo. Isso quando é aquela loucura. Ah, recebi aqui agora! O gente! E que vai totalmente contra os princípios do bom jornalismo, né? Porque você não recebe uma informação de uma fonte e instantaneamente... E já chapuleta no ar. Não, aliás, isso sempre foi o calcanhar de Aquiles de onde a gente trabalhava, assim. Era o lugar de maior cuidado, onde você não podia errar. É onde você tem que apurar, é onde você tem que investigar. Só que chegou uma galera do Impresso e que veio com uma fome de aparecer muito grande. É uma galera que veio do jornal Impresso e que tinha muito mais fácil o negócio de botar na internet e que foi para a televisão e que quer botar informação. E depois tem que pedir desculpa. E tem, é isso. Tem uma diferença de alcance também, né? Tem uma diferença de alcance, tem uma diferença... A diferença de estragos... E para quem está assistindo, não parece haver mais exercícios de apuração, sabia? Porque assim, eu vi outro dia um corte no Instagram de vocês, muito legal. Porque todo mundo que vocês entrevistam acaba meio assustado como é que vocês conseguiram determinadas informações sobre a vida da pessoa e tal, sobre a carreira dela. Isso é muito louco, era um exercício de apuração assim. Como é que você descobriu essa pessoa lá da escola que eu estive no primeiro colegial? A Cecília tem formação no Mossad, né? É louco isso. E o Secretos de Belém é uma coisa impressionante. E não tem mais, cara. Isso é um show de obviedade. Acima de tudo, pensamento crítico. Eu acho que o pensamento crítico de você falar... Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Será que isso é o que isso é? Será que... Tá, tem esse lado aqui. Mas e essa outra questão? Tipo a PEC das praias. A gente, não vou dar spoiler, mas a gente vai falar sobre... Privatizar a praia. Aí todo mundo poste sua foto na praia para você não se colocar com... Não, mas ninguém se deu o trabalho de ler as duas partes. E aí eu fui falar para a Cecília. A gente estava fazendo a nossa reunião de pauta para o programa de amanhã. E normalmente eu cuido mais dessa parte de política. E aí eu pensei, né, sozinho. Falei, puta que saco. Vou ter que abrir esse... Eu vou servir com água, cara. Não, cara, eu vou te falar. Se você já foi paciente do doutor Regis e está sentindo alguma pontada, pode ser que tenha três... Dois copos aqui, pô, me confundi. Dois copos e um lenço. Ele esqueceu. Inclusive você pode estar cuidando de uma fralda achando que é o seu filho. Eu estou prestando tanta atenção no que você está falando que eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora vai e volta. Aí fazendo a apuração. Aí fazendo a apuração. Para levar para a reunião de pauta, eu fui abrir a tal da PEC das Praias para eu ler o que estava escrito lá dentro, de fato. E aí, antes de abrir, ainda pensei, puta que saco. Lá vou eu ler 180 páginas do assunto. É, achando que era um negócio... É, achando que era um negócio extenso. Tem duas páginas da PEC das Praias. Duas? Tem duas. Escritas pelo Flávio Bolsonaro. Tem duas páginas. Também não é de se surpreender que sejam só duas. Sim, esse comentário é muito precioso. Pode ter uma devida ver. Ainda bem que são só duas. É, exatamente. Ele levantou a lebre. Escreveu lá. E tem outros vários pontos. Aí vocês assistem no Rivo News de amanhã. Mas tem um monte de coisa assim que não tem... Por exemplo, ninguém está discutindo. Eu não vi essa discussão na imprensa. Que a caceta do limite do terreno de marinha é em cima de uma linha imaginária calculada sobre a média das marés do ano de 1831. Gente, 1831. Do que nós estamos falando, entendeu? Não, bizarro. Do que nós estamos falando? Faz sentido nenhum. Qual é a relevância de estar discutindo Luana Piovani e Neymar? Sendo que nenhum dos dois leram a caceta da PEC das Praias. Não. Que também não diz nada. E que também não diz absolutamente nada. É tudo... Olha... É cansativo. É cansativo. Mas é má... É cansativo. É cansativo. É cansativo. É cansativo. É cansativo.